Olá, bom dia. Interrompemos a programação para ir ao vivo ao Palácio do Planalto. Começa agora o anúncio das cidades selecionadas para receber investimentos do PAC-2 em saneamento e pavimentação. A cerimônia tem a presença da presidenta Dilma Rousseff. As propostas selecionadas contemplam 26 estados e o Distrito Federal. Ao todo, são 1.200 municípios. Os recursos serão para pavimentação de 7.500 quilômetros de vias de recapeamento e implantação de ciclovias, além de 15.000 quilômetros de calçadas, sinalização, guias rebaixadas para acessibilidade e faixas de pedestres. Na área de saneamento, os recursos serão para obras de sistemas de drenagem de águas pluviais, rede de abastecimento de água e esgoto. Vamos acompanhar a cerimônia que começa neste momento. Dando início a esta cerimônia, ouviremos o hino nacional. Dando início a esta cerimônia, ouviremos o hino nacional. Dando início a esta cerimônia. Dando início a esta cerimônia, ouviremos o hino nacional. Ouviremos neste instante as palavras da senhora Solange Souza Credilouro, prefeita de Nova Bandeirantes. Bom dia a todos, cumprimento, vossa silência, nossa presidenta Dilma e cumprimento a todos que acompanham a mesa e a todos aqui presentes. Inicialmente, quero declarar que tenho muito orgulho de estar aqui representando meus colegas prefeitos, minhas colegas prefeitas, diante dessa mulher de luta humanista que nesta semana me comoveu a homenagear o médico cubano que foi hostilizado em Fortaleza. Esse seu gesto, presidenta, demonstra que seu olhar é voltado para a realidade de um Brasil carente. Carente de muitas coisas, inclusive de médicos. Sei que ainda há investimentos inúmeros na área da saúde para serem realizados. Porém, é com enorme gratidão que os brasileiros recebem todos os médicos desse programa. Estrangeiros ou não, desejamos que continue esse processo, pois, com toda a polêmica, milhares de brasileiros já estão sendo tratados por essas mãos. Parabenizo a todos os mais de mil prefeitos aqui presentes por seus municípios terem sido contemplados por esse programa federal que será apresentado aqui hoje. Pois isso significa que vocês tiveram sucesso em seus projetos e foram contemplados pela capacidade técnica de seus projetos, sobretudo os pequenos municípios. Sou de Salto, São Paulo, mas há muito me mudei para Nova Bandeirantes, que é uma cidade que fica no interior do estado de Mato Grosso, que não é o Mato Grosso do Sul, é o Mato Grosso do Norte, da divisa do Pará. Meu município, presidente, tem dimensões de um país. Meu município tem 10 mil quilômetros quadrados, 1 milhão de hectares, tem aproximadamente 400 quilômetros de uma ponta até a outra, tem 12 mil moradores somente e fica a mil quilômetros da capital Cuiabá. Dá para imaginar as dificuldades que o município desse porte enfrentam. E é com programas desse governo, agora do governador Stival Barbosa, que está pavimentando 200 quilômetros de Nova Bandeirantes até Alta Floresta, que esse meu município está em processo também de uma grande transformação. Então, a senhora pode imaginar a importância desses programas. Em Mato Grosso, existe uma associação dos municípios que é uma associação muito forte. Essa associação, ela tem uma central de projetos que ajuda a todos os municípios do estado a fazerem e elaborar esses projetos para que nós consigamos acessar os recursos desses programas. Inclusive, as nossas ministras aqui presentes visitaram, a ministra Miriam Belchior, a ministra Ideli Salvat, visitaram essa central de projetos. Acredito que outros prefeitos deveriam visitar a central de projetos da Associação dos Municípios de Mato Grosso, pois essa associação tem trazido muitos investimentos para o nosso estado. A senhora também sabe que os municípios são a parte frágil do pacto federativo, principalmente os municípios a qual eu represento também, que são os municípios abaixo de 50 mil habitantes, que são a maioria do nosso Brasil. Então, acredito que com o Congresso Nacional, futuramente a gente poderia também buscar maiores investimentos do governo federal em repasses para esses municípios, mas não vamos ficar lamentando. Os prefeitos, acredito que se a gente conseguir fazer a nossa parte e elaborar ótimos projetos, com esse mérito, essa descentralização de recursos já será feita no nosso Brasil. Então, acredito que não é necessário aumentar os nossos repasses e sim dinamizar ainda mais esses programas que o governo federal tem efetuado para os nossos municípios. Enfim, a gente tendo maiores capacidades técnicas e elaborarmos, eu tenho a certeza que vai ser muito maior do que propriamente um pequeno aumento de repasse. E precisamos sempre do governo federal, seja em recursos, seja em atitudes, como esse governo estimula, tipo trazer médicos ou dinamizar políticas públicas como Bolsa Família, que tem tirado tanta família da extrema pobreza, ou mesmo das capitais, querem ver as coisas acontecendo também. E a gente não quer saber, eu digo assim, que os prefeitos são cobrados pelos seus munícipes, assim como eu sou cobrada pelos moradores no meu município, todos nós somos cobrados, não é mesmo? Só que o munícipe, ele não quer saber se o prefeito tem dinheiro ou não, ele quer que as coisas aconteçam. Não é verdade, prefeitos? Então, eu acredito que se a gente conseguir fazer uma central de projeto forte, buscando esses recursos para qualificar e transformar os nossos servidores em servidores mais capazes tecnicamente para a elaboração desses projetos, nós teremos muito sucesso. Pois eu sou testemunha que esse governo, tendo projetos, não olha a cor partidária e leva obras e oportunidades a todos. Pois em menos de um ano do meu mandato, conquistei para Nova Mandeirantes duas unidades básicas de saúde, uma sala de estabilização, consegui também uma creche padrão FIFA, consegui escolas, ônibus, e também fui contemplada com esses equipamentos, que é uma reta escavadeira, caminhões, e essa semana também será entregue uma moto niveladora. E eu tenho a certeza que, assim como o meu município, todos os municípios que estão aqui foram contemplados também. Isso é muito importante para o desenvolvimento e o crescimento de um país forte, um país rico, como diz o slogan da nossa presidenta. Não posso deixar de falar que também fui contemplada com esse projeto de pavimentação. Pavimentação, essa, presidente, aqui, não é somente para tirar o pé do meu morador lá da lama, não. Vai melhorar a saúde dos meus munícipes. Vai melhorar a qualidade de vida de todos os bairros que eu vou conseguir asfaltar. E eu tenho a certeza que todos os prefeitos aqui presentes, assim que iniciarem essas obras de pavimentação, as obras de saneamento básicos, vocês vão reparar a qualidade de vida da população, como que vai melhorar, como é importante esses investimentos. Para finalizar, hoje estou muito orgulhosa, como prefeita mulher, de estar representando meus pares no meu estado e aqui também no Planalto. Tenho confiança que, se provarmos nossas capacidades técnicas de gestão através de bons projetos, a descentralização desse recurso acontecerá por mérito. Enfim, desejo sucesso a todos os meus colegas prefeitos e prefeitas, bem como para a senhora presidenta, nessa empreitada de construir um Brasil cada vez melhor. E muito obrigada a todos. Deixo um abraço também ao meu esposo, o primeiro-dama, o Clóvis. E agradeço a todos vocês. Muito obrigada. Obrigada. Ouviremos a seguir, as palavras do governador de Rondônia, Confúcio Moura. Senhora presidenta Dilma, senhores e senhoras ministras e ministras presentes, senadores, deputados, prefeitos, governadores, servidores, ministros, aqui presentes. Eu não teria nenhuma dificuldade de aqui representar os governadores do Brasil. Primeiro lugar, para o agradecimento sincero à presidência da República pela ousadia e a coragem de lançar no país audaciosos projetos de recuperação de imagem e dignidade do nosso povo. Primeiramente, nós estamos vivendo, entrando num verdadeiro apagão sanitário no Brasil. No estado de Rondônia, por exemplo, nós temos 2% de esgoto. 2% de esgoto no estado inteiro. E água também abaixo de 50%. Com esses investimentos do PAC no estado, nós vamos atingir, até ano que vem, em torno de 60% de esgoto sanitário no estado de Rondônia. É um salto extraordinário, fantástico. Se não fossem esses recursos e esses programas levantados pelo governo federal e jogados o Brasil afora, seria muito difícil para os prefeitos, com seus rendimentos e capacidade de investimento pequena, fazer. Na área de infraestrutura, eu falo da Amazônia, e falo do Nordeste, e falo do Centro-Oeste brasileiro. Eu falo do Brasil profundo, do Brasil, às vezes, que o pessoal não identifica, o que seja Rondônia, o que seja Acre, o que seja Roraima, o que seja Amapá. Tudo é a mesma coisa, mas não é. Rondônia é colado no Mato Grosso, encostado na Bolívia, um braço do Pacífico e um braço do Atlântico. O Rondônia é o coração da América Latina. É estrategicamente colocado para comercializar duas mãos para o Porto de Santos e Paranaguá e para os portos do Pacífico. Ali nós temos tudo. Inclusive, brevemente, o estado de Rondônia estará interligado na produção de energia elétrica para todo o Brasil, chegando a 6% a 7% da produção energética nacional. Deixará de ser um estado periférico e satélite anônimo para ser um estado estratégico importante para o país, graças aos investimentos robustos do governo federal. E isso é muito para nós. Nós estamos satisfeitos. Nós estamos felizes pelo arrojado programa de investimento nos estados mais pobres do país. Desta forma, senhora presidente, estou aqui hoje e fui pego de certa surpresa para falar em nome de todos os governadores, mas eu quero agradecer que eu estou sempre com eles todos. Temos nossas lamúrias, nossas dificuldades, nossas quedas de receitas, mas nós estamos contribuindo com o Brasil. Rondônia, Mato Grosso e outros estados do Nordeste e da Amazônia crescem economicamente mais do que a média nacional. Isso é muito importante. O Mato Grosso, grande produtor de grãos, e Rondônia, da mesma forma, minérios, madeira, peixe e também gado exportamos para a Rússia e exportamos para tudo que é canto. Rondônia também é um estado importante. Venho aqui agradecer a Vossa Excelência, aos seus ministros, pela acolhida de todos os governadores aqui ao Palácio do Planalto, sem nenhuma distinção de agenda. Muito obrigado, senhora. Parabéns. Neste momento, passamos a palavra ao ministro das Cidades, Agnaldo Ribeiro. Selentíssima senhora Presidenta da República, Dilma Rousseff, cumprimentar o nosso presidente da Câmara dos Deputados, o deputado Henrique Eduardo Alves, cumprimentar na pessoa da nossa ministra Glaise Hoffman e da ministra Miriam Belchior, cumprimentar a todos as colegas e colegas ministros aqui presentes, cumprimentar cumprimentar os governadores, governador Confúcio Bora, que aqui nos saudou, a todos, cumprimentar também o governador em exercício do Ceará, Domingos Filho, governador em exercício do Distrito Federal, Tadeu Filipelli, cumprimentar os senadores, saudando inicialmente nosso senador Cílio Nogueira, presidente do meu partido, cumprimentar o senador Benedito de Lira, o senador Vicentinho Alves, nosso líder José Pimentel, o senador Randolfe Rodrigues, o senador Valdir Raup, cumprimentar a prefeita aqui presente, que nos saudou a prefeita Solange Souza de Nova Bandeirantes, cumprimentar aqui os secretários Oswaldo Garcia e o secretário Júlio Eduardo, que trabalharam duramente nessas seleções, cumprimentar todos os parlamentares aqui presentes, aos prefeitos, prefeitas, secretários de Estado, secretários municipais aqui presentes, presidentes de empresas estaduais, de companhias estaduais de abastecimento, dizer da nossa alegria de podermos estar aqui. Nos próximos meses, presidente, eu quero arriscar dizer que nós vamos assistir um dos mais velhos, antigos e bolorentos debates nesse país. O debate sobre o que é novo e sobre o que é velho. Sobre o que é novo e velho na vida pública brasileira. eu invoco esse tema porque eu acho que esse evento ele acontece num momento importante e tem uma parte da resposta a esse debate. Quis o destino, inclusive, que essa cerimônia acontecesse, essa cerimônia do resultado de pavimentação e de saneamento acontecesse numa semana muito especial para a vida do país. Primeiro, na segunda-feira, nós tivemos o leilão de Campo de Libra. e com ele, na minha visão, quebrou-se o velho paradigma do Brasil entre a privataria e o estatismo. Com o modelo de partilha, o Brasil transpôs a fronteira do velho e inaugurou o novo. mostrou que é possível, sim, preservar o interesse do povo brasileiro e, ao mesmo tempo, atrair o interesse do capital internacional. O velho era o entreguismo. O velho era a xenofobia. O novo é conciliar o público com o privado para o benefício de ambos. Na terça-feira, o Brasil rompeu outro velho dilema. Desde sempre, a desculpa para não resolver os problemas de saúde era dizer que se trata de uma questão complexa demais, ampla demais, uma questão cara demais. O governo deu uma nova resposta para essa antiga questão, começando por garantir o que é mais fundamental e indispensável para a saúde. Médicos. Médicos para os brasileiros que mais precisam dos rincões mais distantes desse país. Isso é o novo. O velho é dizer que a saúde não tem cura. senhora presidenta, minhas senhoras e meus senhores, a cerimônia de hoje é mais um passo na direção do novo que muitos procuram encarnar, que muitos procuram vender, mas que, de fato, este governo tem conseguido transformar em realidade. inovar, senhora presidenta, minhas senhoras e meus senhores, não é apenas uma questão de dar luz ao novo. O novo se faz também com o expurgo do velho, com a extinção do arcaico, com o fim do carcomido. No passado desse país, líderes diziam que governar era abrir estradas, nada contra abrir estradas, até é muito importante, é óbvio que é necessário abrir estradas. Mas governar é muito mais do que isso. Durante muito tempo, as escolhas sobre as obras que valiam a pena eram baseadas no aspecto da visibilidade que elas pudessem dar a seus idealizadores. Era a cultura das obras faraônicas em que cada governante deveria deixar como legado uma pirâmide na memória do seu povo. Fosse essa pirâmide necessária ou não? Fosse essa pirâmide dispendiosa ou não? Fosse prioritária ou não? Pois o que assistimos aqui hoje nessa solenidade é o novo em sua forma mais contundente, o novo que aposenta as velhas práticas. não, definitivamente não estamos anunciando, presidenta, nenhuma pirâmide. Estas obras que estamos anunciando não caberão no cartão postal. Estarão, sim, pulverizadas em milhares de localidades desse país. Pavimentar ruas com calçadas por todo o país não é faraônico, mas é lá nessas ruas, nessas calçadas que o Brasil real caminha. É lá que o olhar e a ação do governo deve estar. Isso é o novo. Não estaremos lançando, por exemplo, uma rodovia ou um monumento Dilma Rousseff. mas os muitos quilômetros que estamos lançando hoje de pavimentação é o novo. É fazer sem se preocupar com o próprio nome, mas fazer em nome de um princípio, o princípio de beneficiar aqueles que mais precisam nesse país. saneamento, meus amigos, minhas amigas, foi solenemente ignorado na história desse país. Inclusive ignorado pela velha política desse país. Em 2003, por exemplo, e só para dar um exemplo, a presidenta inclusive gosta de enfatizar isso, o investimento no setor de saneamento era 700 milhões de reais. Em 2012, nós praticamente investimos esses mesmos recursos em elaboração de projeto do nosso país, que gerou praticamente mais 10 bilhões de investimentos em obras em 2012. Aliás, essas obras de saneamento também não viram pontos turísticos, mas ela, como disse a nossa prefeita aqui, elas salvam vidas. São obras que também ajudam na área de saúde do nosso país. E hoje estamos lançando mais um conjunto de investimentos em saneamento que somam 10 bilhões e meio de reais que vão beneficiar cidades administradas por prefeitos de todos os partidos, governadores de todos os partidos. O novo é isso, é fazer sem olhar o título de eleitor. Porque, afinal de contas, o povo não tem partido, o povo tem necessidades que precisam ser resolvidas. Assim, para encerrar, eu quero saudar a presidenta neste dia, meus caros colegas ministros, e aqui eu queria ressaltar o trabalho das equipes técnicas e o trabalho conjunto da nossa ministra Miriam Belchior. Nós ficamos debruçados longos e longos dias capitaneados sobre a orientação da nossa presidenta, mas cumprimentar as equipes do Ministério do Planejamento e do Ministério das Cidades, que se debruçaram de forma com muita dedicação a estas seleções. E saudar, presidenta, esse novo Brasil, que, nessa semana, demonstrou os seus novos traços de forma inquestionável, muito além da retórica, muito além do discurso político, o governo de Vossa Excelência, presidenta, está dando uma lição, está dando uma lição a todos nós, brasileiros. Enquanto o velho só vê a noite, o novo pressente o amanhecer. Enquanto o velho é agorento, o novo é movido pela esperança. Como diria a fábula de Esopo, o velho são as raposas, o novo são as uvas. Muito obrigado. senhoras e senhores, com a palavra, a senhora presidenta da república, Dilma Rousseff. eu queria começar saudando os governadores e os prefeitos contemplados nessa seleção de saneamento e pavimentação do programa de aceleração de crescimento 2. cumprimentar 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 está sem som sim não, não é isso aumenta o som agora impossível não saber quando tem som aqui eu falo todo dia aqui bom, queria cumprimentar o nosso querido presidente da Câmara dos Deputados o deputado Henrique Eduardo Alves cumprimentar senhoras e senhores ministros aqui presentes cumprimentando o ministro Agnaldo Ribeiro das cidades e a ministra Miriam Belchior do planejamento e orçamento e gestão responsáveis pela seleção pela avaliação e pela organização desse desse programa de saneamento e de pavimentação cumprimentar também a ministra Gleice Hoffmann da Casa Civil e agradecer a todos os funcionários desses ministérios que participaram nessa seleção cumprimentar aqui os governadores presentes o governador Confúcio Moura de Rondônia o governador em exercício do Ceará Domingos Filho o governador em exercício do Distrito Federal Tadeu Filipelli cumprimentar os senhores senadores aqui presentes José Pimentel líder do governo no Congresso Benedito de Lira Ciro Nogueira Randolfe Rodrigues Valdir Raup e Vicentinho Alves cumprimentar as senhoras e os senhores deputados federais cumprimentando o nosso líder do governo na Câmara dos Deputados Arlindo Chinaglia queria cumprimentar os senhores prefeitos de capitais o prefeito Roberto Roberto Claudio Bizerra de Fortaleza Zenaldo Coutinho de Belém Mauro Mendes Ferreira de Cuiabá Luciano Cartacho de João Pessoa Firmino Filho de Teresina Carlos Eduardo Alves de Natal Alcides Bernal de Campo Grande um cumprimento todo especial a nossa prefeita de Nova Bandeirantes a prefeita Solange Sousa Creide D'Loro queria cumprimentar também o presidente da Caixa Econômica Federal Jorge Hereda e o vice-presidente do Banco do Brasil Roberto Ritch parceiros nos projetos de saneamento e de pavimentação do PAC-2 cumprimentar os senhores jornalistas e as senhoras jornalistas os senhores fotógrafos e cinegrafistas como disse o nosso ministro das cidades Agnaldo Ribeiro essa semana de fato começou com um acontecimento histórico para o Brasil o bem sucedido leilão de Libra na última segunda-feira o campo de Libra foi leiloado o campo de Libra é um dos maiores campos do pré-sal até então descobertos é um um campo do governo federal nós em 2007 ou 2008 contratamos a Petrobras para fazer perfurações neste campo e descobrimos petróleo de alta qualidade o petróleo ele é medido por um indicador chama API e esse petróleo é um petróleo de alto valor quase sem enxofre com 27 graus API e ele faz parte de uma mudança na forma de organizar a questão do acesso ao petróleo no Brasil qual é a modificação a modificação é muito simples e facílima de ser entendida o modelo de concessão é um modelo que ele enseja muito risco para você descobrir petróleo quando enseja muito risco para descobrir petróleo o modelo é concessão você não sabe onde está o petróleo você não sabe se tem petróleo e a taxa de sucesso é baixa em torno de 20% aí é modelo de concessão ou seja você concede tudo que resultar do achado para quem achar isso é um modelo tem um outro modelo que chama de partilha nele nós sabemos que ali tem petróleo nós conseguimos saber quanto de petróleo que tem nós conseguimos saber a qualidade do petróleo que tem e nós conseguimos estimar o que que é que vai produzir nesse modelo não é concessão não é entregue para ninguém tudo que foi descoberto aliás tem uma outra repartição a repartição deste modelo do campo de Libra é o seguinte 75 25 para o Estado brasileiro 25 para as empresas que vão explorar por quê? porque não tem risco sabe-se que tem petróleo não tem taxa de sucesso de 20% o risco é desse tamanzinho por isso que se muda o modelo de leilão não se muda porque alguém acordou de manhã e resolveu mudar se muda porque do ponto de vista econômico do ponto de vista do interesse nacional o modelo de partilha que é um modelo aliás que todas as empresas internacionais conhecem porque ele é praticado em vários países principalmente quando tem reservas similares a essa do campo de Libra se muda porque não há o menor sentido em tratar do mesmo jeito coisas diferentes e mais nós sabemos o que esse campo vai gerar em 35 anos em torno de um trilhão de reais é o que ficará para a União por isso de fato foi um sucesso além disso por que foi um sucesso porque as maiores empresas do petróleo que vão arcar com o desenvolvimento desse campo de Libra estão presentes aqui entre as maiores empresas por exemplo as duas chinesas são grandes empresas internacionais de petróleo e é bom que se diga no Brasil para acabar com uma absurda xenofobia grandes parceiras das empresas internacionais grandes parceiras porque controlam são as maiores importadoras de petróleo portanto controlam os fluxos comerciais de petróleo e tem muita reserva da mesma forma as empresas as duas empresas privadas que participam desse consórcio são grandes empresas produtoras de petróleo então quem vem fazer aqui a atividade de extrair o petróleo do campo de Libra tem competência tecnológica e financeira tecnológica no que se refere a extração de petróleo em águas profundas e financeira no que se refere a capacidade de sustentar os imensos investimentos que serão necessários agora uma coisa é importantíssima que se diga a grande parte a maioria da receita do campo de Libra vai ser destinada para o Brasil e os brasileiros nós de fato com o campo de Libra nós vamos dar mais uma contribuição aquilo que foi aprovado no Congresso que é a destinação dos 75% para educação e dos 25% para a saúde dos recursos dos recursos do petróleo sejam eles sejam eles royalties mas sejam eles sobretudo o excedente em óleo porque nós seremos pagos em petróleo tanto como as empresas que querem receber petróleo o governo federal também quer petróleo nós seremos pagos em excedente em óleo comercializável pela Petrobras para a nação brasileira e portanto isto será transformado em educação e saúde de qualidade sobretudo para o nosso país em educação de alta qualidade nós todos sabemos aqui estamos aqui governadores e prefeitos e a presidência da república e nós sabemos que é todas essas prestações de serviço na área de saúde e educação vão exigir novos investimentos e esses novos investimentos agora tem fonte por isso que nós podemos falar e dizer que temos passaporte para o futuro notadamente no que se refere à educação nós podemos garantir ao país a partir desse campo e dos outros que virão uma educação de alta qualidade bom além disso eu queria dizer para os senhores que para mim também foi um momento excepcional aprovação dos mais médicos nós e aí eu agradeço também ao congresso nós conseguimos entre a divulgação do programa e aprovação da lei nós fizemos isso em torno de três meses e isso vai significar uma melhor um melhor atendimento aos municípios e aos estados no que se refere à saúde do país levar médicos para a periferia das grandes cidades para todo o interior do Brasil para o norte e nordeste para as regiões de fronteira para as populações de indígenas de quilombolas que não tinham acesso à saúde pública é algo que é um passo à frente na questão da saúde nós sempre temos de olhar que os passos à frente para nós todos tem de ser sempre um começo nós não quando nós esgotamos uma etapa nós temos de começar outra sempre será assim no que se refere à qualidade dos serviços públicos e aqui eu queria me referir hoje a essa questão do saneamento e contar uma história que eu sempre conto estávamos ainda sobre a égide do fundo monetário internacional e era 2004 ou 2005 não tinha de ser 2005 era já depois de junho de 2005 que foi quando eu fui para a casa civil da presidência da república pois é nós lutávamos dia sim e outro também para aumentar o investimento não é Amíria o investimento na área de saneamento a gente tinha consciência que o Brasil não tinha investimento na área de saneamento os problemas eram imensos e não tinha e brigávamos dia sim outro também para conseguir o recurso aí chega um companheiro de governo que era da área fazendária e me diz o seguinte hoje eu conversei com o fundo monetário e tem uma ótima notícia perguntei para ele qual é a notícia ele disse para mim liberamos 500 milhões de reais para investir em saneamento no Brasil inteiro era essa a realidade era 500 milhões de reais para investir em todo o Brasil não era num município que hoje nós investimos 500 milhões de reais no município era em todo o Brasil essa era a realidade do saneamento porque se o governo federal não tinha dinheiro se o estado não tinha dinheiro se o município não tinha dinheiro era por isso que não tinha projeto não tinha engenheiro e não se fazia obra de saneamento o que eu acho importante desse processo é que é um processo que de fato não pode olhar e nem deve olhar se nós vamos deixar ou não uma obra uma obra é um grande volume e magnífica na sua aparência esgoto não é magnífico na aparência esgoto tem de estar enterrado no chão e tem de ser bem tratado bem coletado e de fato tem de se traduzir em projetos técnicos de alta qualidade eu acho importante que nesses dois anos e meio ou um pouco mais dois anos e dez meses agora nós tenhamos investido 39 bilhões de reais e vamos continuar investindo sistematicamente porque essa tanto tratamento de esgoto sanitário como acesso a água de qualidade que é o problema do saneamento básico são duas questões essenciais para o país isso impacta na saúde pública impacta na qualidade de vida nas cidades impacta na melhoria inclusive do acesso da nossa população aquilo que é essencial para a vida que é a água por isso eu queria dizer aos senhores que esse é um volume expressivo de recursos e também que o governo federal considera o investimento em pavimentação legítimo como disse o Agnaldo e a prefeita e o nosso governador um calçamento de rua não é algo que a gente acha que adorna a cidade adorna mas ele é sobretudo um local no qual você garante primeiro que as crianças que brincam nesses passeios nessas calçadas não vão brincar misturada com esgoto não vão brincar misturada com a água da chuva é fundamental que ao par da calçada e ao par do asfalto venha também melhoria das condições urbanas o governo federal então está fazendo isso para 1.198 municípios e aí eu queria concordar também com a prefeita e dizer olha município com menos com até 50 mil habitantes tem de ser olhado no Brasil tem de ser olhado porque lá estão mais de 90% dos municípios desse país e como eu prometi e como eu prometi na reunião e no encontro dos novos prefeitos e também na reunião com os prefeitos que participaram os prefeitos que tem até 50 mil habitantes nós temos um olhar para esses prefeitos um olhar que está expresso que haverá recursos para esses prefeitos nesse programa de pavimentação assim como nós liberamos o kit a moto niveladora reta escavadeira e o caminhão caçamba e quando o prefeito é do nordeste região do semiárido ou região que foi reconhecida como um município que entrou em situação de emergência agrega-se a esses três uma pá carregadeira e um caminhão pipa eu acho que esse é um programa fundamental porque ele dá autonomia para os senhores prefeitos e para as senhoras prefeitas autonomia para que autonomia para tratar municípios como esse da prefeita com 400 quilômetros de extensão de uma ponta a outra em todas as reuniões e em todos os eventos que eu participei que os prefeitos receberam o seu kit eu perguntei para o prefeito prefeito vem cá qual é a extensão das suas estradas vicinais se a gente fizer uma estimativa vai de 300 200 400 tem até menores tem 80 mas tem prefeituras que vai a mil e mil e duzentos mil e quinhentos quilômetros lineares de estrada vicinal então eu estou aqui dizendo para vocês que é fundamental para nós para o governo federal essa parceria com os prefeitos de cidades até 50 mil habitantes mas temos de reconhecer a importância das metrópoles o fato de que nas metrópoles desse país se concentra a população desse país principalmente aquela que vive as condições do que é a questão urbana porque a questão urbana é mobilidade urbana mas a questão urbana também é saneamento é acesso a água é ter um padrão de vida nas cidades um padrão de vida mais humano mais próximo do que as pessoas querem para si mesmo para suas famílias para os seus netos então hoje ao fazer esses mil e oitenta ao trazer os mil e oitenta e sete municípios nós também temos de saudar os projetos nas capitais desse país nas cidades grandes das metrópoles e nas cidades médias e com isso eu finalizo dizendo o seguinte nós das 310 propostas aprovamos aliás nós aprovamos 310 propostas no total de 10 bilhões e 500 milhões e essas propostas de saneamento vão beneficiar muitos municípios pelo nosso país afora nessa seleção 58% dos recursos de saneamento virão do orçamento geral da união e como a questão do esgotamento sanitário ela é crucial 74% dos recursos para saneamento são para esgotamento sanitário eu queria destacar isso porque o Brasil está muito aquém na questão do saneamento fiquei muito feliz com o número apresentado aqui pelo governador que tira Rondônia dessa situação elevando o percentual de saneamento para 64% 64% não é Confício? 64% e aí eu queria finalizar dizendo o seguinte de fato o novo nesse nosso país é e tem que ser sintetizado assim o novo é uma visão que o Brasil precisa simultaneamente atacar várias áreas mas tendo um foco são várias áreas vai de saneamento até petróleo vai de médico até pavimento pavimentação mas tem um foco e o foco é que nós temos de garantir nós temos de garantir qualidade de vida isso significa serviços públicos infraestrutura para a nossa população nós não fazemos isso nós não fazemos isso olhando a quantidade que é imensa né 18 plataformas a quantidade de cimento tijolo nós temos de fazer ou de aço nós temos de fazer isso olhando um indicador a melhoria de vida da população brasileira por isso que nós temos de assegurar tanto do saneamento quanto no serviço de saúde nós temos de assegurar o melhor que pudermos dar e utilizar o recurso desse país rico desse país que de fato foi abençoado por Deus nós temos de usar esses recursos em prol dessa população muito obrigado e nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações continue com a gente aqui na NBR a TV do Governo Federal da TV do Governo Federal